Música Eu sou a Giovana da Escola Tuiuti de Gravataí e nós estamos com o projeto EcoTut. Na escola nós temos uma grande área de um hectare e meio com árvores e animais da fauna e árvores da flora gaúcha e do Brasil. E o nosso projeto consiste na conservação desses animais, dessas plantas e das nascentes que nós temos que passam lá no entorno e por dentro da escola também. E a gente já ensina a gurizada desde pequeno a conservar, cuidar e cuidar de todos os animais que tem lá também. Música Eu sou a Eliciane Jesus Ferreira, sou da Escola Municipal de Educação Infantil Valbem Vinda, do município de São Francisco de Paulo. E o meu relato é sobre a prática de leitura com bebês, que é um projeto que se estende durante todo o ano leitivo de 2024, buscando então esse contato dos bebês com o mundo letrado, desde a primeira infância, para que se tornem futuros adultos leitores. Eu sou a Prof. Fábio da MF Otacílio Falti, de Campo Bom, e nós estivemos visitando uma comunidade indígena de São Leopoldo, chamada Porfigá, e com essa visita nós criamos um jogo para expandir o conhecimento adquirido na comunidade. Olá, sou o Cleiton, professor da Escola Jampi AG, estou aqui na Feira do Livro, na sessão de autógrafos, o livro Boas Práticas Pedagógicas, a Rede Pública do Estado do Rio Grande do Sul, representando a Escola Jampi AG. Nós escrevemos um livro sobre a alfabetização oceânica e a educação ambiental, eu e o professor Buga da escola, então, boa leitura a todos. Oi, meu nome é Bianca, sou professora de Biologia do Instituto Estadual de Educação Sapiranga. A nossa prática realizada foi a construção de uma sala verde, onde os alunos tiveram um protagonismo em desenvolver essa sala junto comigo. Depois da sala pronta, a gente acabou tendo as aulas de Biologia lá em campo, vendo as plantas, vendo fisicamente ali o que a gente estudava na sala de aula, e isso agregou muito conhecimento. E essa experiência de hoje, podendo autografar os livros e tendo essa vivência, é um reconhecimento muito importante por parte do poder público na valorização dos professores gaúchos e as suas práticas. Então, a experiência foi maravilhosa de nós termos participado dessa edição do livro Boas Práticas. Gostamos muito dessa oportunidade. Foi uma oportunidade para a maioria dos alunos conhecer a Porto Alegre também, e a Feira do Livro, porque alguns nunca vieram aqui. E é uma experiência que eles nunca vão esquecer. Olá, sou da Escola Eusébio de Queiroz, passo o burro no Catuípe, Tânia Conradalzani, professora. Estamos aqui na Feira do Livro apresentando um pouquinho do projeto Empredadorismo Rural. Estamos no livro Boas Práticas Pedagógicas, e contando um pouquinho do que é o trabalho pedagógico da escola, que procura intensificar a sustentabilidade no campo e trazer um diferencial a mais para o jovem que pretende seguir no caminho rural. Meu nome é Ana Paula Rocha, sou da Escola Luciana de Abreu. O nosso projeto consiste em educar as crianças na questão da sustentabilidade, algo que nós vivenciamos e que é muito importante trabalhar em sala de aula. Nós temos aulas práticas, hortas suspensas, realizamos experiências com sabão e vários outros materiais retirados da natureza. é estimulando a criança a acreditar num futuro melhor com sustentabilidade.